Música Número de pessoas com mais de 60 anos aumentou 41% em 10 anos no Brasil. Em Rondônia, problema técnico em mamógrafo deixa mulheres sem atendimento. Mapeamento confirma a importância de unidades de conservação e aumento da agropecuária no Pará. A Dica de Economia com Pedro Loureiro, a associação cuida de animais abandonados em Belém. E para as crianças, a oficina de brinquedos ensina como brincar e cuidar do meio ambiente. Agora, o Nazaré Notícias. Música Em 10 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou 41% no Brasil. Segundo o IPEA, no mesmo período, a população com mais de 80 anos cresceu 81%. E nessa fase da vida, surgem situações que os idosos jamais esperavam. Para muitos, essa é a melhor idade. Chegar aos 65 anos é uma vitória. Contudo, continuar bem a partir daí é uma batalha. Hoje, 10% da população do Brasil é idosa. São pessoas que chegaram na terceira idade. Mas, segundo uma pesquisa do SESC, envelhecer não é sinal de felicidade. Porque 35% desses idosos já sofreram algum tipo de violência. As principais vítimas são homens. 40% deles com idade superior a 80 anos. A nível mundial, as mulheres sofrem mais e no contexto familiar. Em Belém, foi inaugurada uma delegacia especial só para o direito do idoso. A gente verificou que a demanda é uma demanda realmente considerável. 42% dos casos que eram atendidos por essa delegacia referia-se ao idoso, a esse atendimento ao idoso. Ou seja, violações a direitos da pessoa idosa. Então, o governo com certeza se sensibilizou e daí desvinculou o atendimento para agora com a implantação da delegacia do idoso, esse atendimento ficar ainda mais especializado, mais focado. Desde o surgimento do Estatuto do Idoso em 2003, os crimes vêm à tona. Maus tratos, abandono, discriminação e apropriação de bens são os mais comuns. No novo espaço, as vítimas serão acolhidas e encaminhadas a centros especializados. A pessoa seja considerada idosa na forma do estatuto, ou seja, a partir de 60 anos, ela será considerada como vítima. Nesse sentido, ela está aberta para toda e qualquer pessoa que se sinta com seu direito violado. Agora, as pessoas que tiverem conhecimento de qualquer violação desses direitos, com certeza, não só pode como deve denunciar. Então, você pode estar comparecendo na delegacia para formalizar essa denúncia, ou você pode estar ligando para o Disque Denúncia, por exemplo, 181, ou o Disque 100, que é disponibilizado pela Secretaria Nacional. E essas denúncias serão dirigidas para a nossa especializada, para que nós tenhamos conhecimento e possamos adotar todas as providências nesse sentido. Neste fim de ano, uma paralisação dos aeroviários e aeroportuários podem comprometer a viagem de milhares de brasileiros. Os trabalhadores prometeram entrar em greve amanhã. Segundo a Infraero, o Aeroporto Internacional de Belém não vai parar de funcionar se a greve for deflagrada. A Agência Nacional de Aviação Civil Reguladora do Setor monitora a situação. E caso haja excesso de atrasos e cancelamentos de voos, as empresas aéreas pagarão multa. Os trabalhadores pedem reajuste no salário. Na cidade de Jiparaná, em Rondônia, um mamógrafo do Centro de Saúde Pública está com problemas técnicos e deixa de atender pessoas de mais de 14 municípios. Trata-se de um aparelho que ajuda no diagnóstico do câncer de mama. Com menos de dois anos em funcionamento, o mamógrafo do Centro de Saúde da Mulher em Jiparaná não está mais funcionando. Sem este equipamento, mulheres de 14 municípios da região central do estado de Rondônia e também do Mato Grosso, ficarão sem atendimento. A gente fez um relatório para a empresa, o técnico já passou por aqui e provavelmente semana que vem eu já tenho uma resposta de quando isso vai ficar pronto. Nós temos aí 25 mil mulheres procurando isso por conta dos municípios, né? E a gente espera que isso seja sanado o mais rápido possível. O fato ocorrido na segunda-feira suspendeu atendimento de 180 pacientes que já estavam agendadas. A procura por este exame na unidade chega a registrar 95% da busca por serviços. A diretora do Centro de Saúde espera que tudo volte à normalidade até o próximo mês. Eu garanto que essas mulheres que tiveram agendamento feito nesse mês, aguarde, não perca o papel, não perca o agendamento que a gente vai valer essa consulta para elas. O mamógrafo sendo instalado novamente, a gente vai dar prioridade para quem está agendada. E aqui em Belém, cerca de 85 mil moradores ficaram sem água nos bairros do Curioltinga, Marco e Souza desde o início da tarde de ontem. Segundo a Companhia de Saneamento do Pará, a interrupção foi feita para o conserto de um vazamento de grande porte. A COSAMPA afirma que já restabeleceu o fornecimento de água desde as 6 horas de hoje. Mas, de acordo com os moradores, o abastecimento ainda não foi completamente normalizado. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassará 146 milhões de reais para a Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab é responsável por executar o Programa de Aquisição de Alimentos em 2011. A verba será destinada à compra de parte da produção de agricultores familiares para a formação de estoques a serem comercializados e doados a entidades da rede socioassistencial. O Programa de Aquisição de Alimentos deve ser realizado junto com estados, municípios e cooperativas de pequenos agricultores. E uma equipe de especialistas desenvolve o mapeamento do uso da terra no Pará. A cartografia confirma a importância das unidades de conservação e mostra a consolidação da atividade agropecuária nas terras paraenses. A pesquisa teve início em 2008 por uma equipe inicialmente composta por cerca de quatro profissionais, mas foi finalizada por uma engenheira florestal e outra geógrafa da Unidade Estadual ligadas à Gerência de Recursos Naturais do IBGE Pará. Apoiado no Sistema de Classificação Nacional, adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE, o mapeamento foi elaborado a partir da interpretação de imagens de satélite conjugada com análises de informações de trabalhos de campo. Essa ferramenta é importante para a análise de transformação de todo o processo das terras no estado do Pará. Também é uma importante ferramenta de gestão territorial. Serve para fazer análise de conflitos socioambientais, de como que esse processo vai acontecendo a cada ano e também apoia sempre os zoneamentos ecológicos e econômicos, que inclusive o IBGE já participou de dois dentro do estado do Pará. O estado do Pará possui uma área com cerca de 1.247.950,003 de quilômetros quadrados de terras. Abrange 25% da região amazônica e 15% do território nacional. A pesquisa envolveu 62 cenas mapeadas com quatro classes diárias, agrícolas, não agrícolas, vegetação natural e água. As dificuldades que a equipe passa é que, porque na região amazônica nós temos que contar sempre com um período menos chuvoso para fazer campo. A Javite é que se formos à transamazônica, na época do inverno, como o paraense fala, vai atolar. Então a equipe teve que fazer a operação de barco e a operação de caminhonete. Então tem que sempre pensar no momento que está menos chuvoso. De acordo com dados estatísticos do IBGE de 2010, o uso de terra no Pará por atividade se divide em pecuária em todas as mesorregiões, com mais de 187 mil quilômetros quadrados. A pecuária no sudeste do estado, com 119.186,58 quilômetros quadrados. O Pará está em primeiro lugar no país na produção de dendê, com 782.026 de quilômetros quadrados de plantações. Mas o destaque é para o primeiro lugar no Brasil na criação de bubalinos, com mais de 457 mil cabeças. O uso está consolidado na região sudeste do Pará. E que as áreas de florestas, que é uma classe de uso, elas só estão relativamente preservadas por conta das áreas especiais criadas pelo governo federal e governo estadual. As áreas especiais a que me refiro são as unidades de conservação, e as áreas indígenas. Mas, quero fazer uma observação que mesmo nas bordas dessas áreas especiais, há bastante antropismo, há bastante uso pelo homem. O satélite revelou também que as áreas de exploração de minério, embora espacialmente menores que as demais do território paraense, apresentam alto valor de produção. Ela é uma extração pontual, vertical, enquanto que a madeira acontece de forma horizontal. Então, o garimpo, por exemplo, ele acontece ao longo do leito dos rios, e vai acompanhando o leito. As mineradoras, as grandes empresas, vão cavando, então vão tirando o que está embaixo. Enquanto a madeira, a pecuária, vai tendo que ocupar o espaço horizontalmente. Então, por isso, você tem 0,10 de área de mineração, porque ela acontece de forma vertical, enquanto a pecuária e a madeira acontecem horizontalmente, sobre a superfície da terra. Na área da região metropolitana de Belém, o satélite também mostra mudanças com relação às últimas imagens da área e uso da terra. A maior densidade demográfica do Estado está aí. A produção maior do Estado também está nesse entorno da metropolitana, nas regiões do Nordeste paraense. A produção maior, em termos de variedade, ela acontece no entorno da capital. As mineradoras, os grandes empreendimentos, estão nas outras regiões, no Sudeste, no Sudoeste. O Pará bateu recorde na geração de empregos. O balanço do Diese no Pará mostra que em novembro teve um saldo positivo de 4.226 postos de trabalhos. Isso corresponde a 0,62 a mais que outubro. O Estado apresenta um quadro positivo em relação à média nacional, que teve uma redução de quase 69% em relação a 2010. Em toda a região Norte foram feitas, em 2011, quase um milhão de admissões. Cerca de 38% dos postos foram gerados no Estado do Pará. Estamos na reta final das compras de Natal. Mais uma vez, todos nós corremos o risco de ultrapassar os limites financeiros e acabar o ano sem nada no bolso e iniciando o janeiro com aquela tremenda dor de cabeça para pagar carnês, cartões de crédito, sem contar com os famigerados cheques pré. O Natal é um momento de paz, amor e fraternidade. Presente é só um detalhe. Um detalhe mesmo. Todos nós gostamos de dar e receber alguma lembrança de Natal. É verdade. Mas isso não pode se tornar uma obrigação. Muito menos, refletir uma condição financeira que não temos. Ver uma criança sorrir ao se divertir com um novo brinquedo é muito bom. Mas comprar presentes caros, mascarando nossa realidade financeira e criando uma ilusão naquela pessoa em formação, não é muito didático. Os presentes, ou lembranças, devem ser condizentes com o padrão de vida de quem dá e não podem comprometer as finanças da família. Lembre-se de que Natal é fraternidade. O espírito cristão não precisa de luxo nem presentes exagerados. Amor e carinho são muito mais importantes que qualquer presente. Que todos tenhamos um Natal abençoado e com muita alegria. Até a semana que vem. E você acompanha a seguir, a Associação Cuida de Animais Abandonados em Belém. E para as crianças, a Oficina de Brinquedos ensina como brincar e cuidar do meio ambiente. Encontrar animais abandonados nas ruas é comum na capital paraense. Mas também é possível encontrar quem cuide desses animais. Bailarina tem fancaloma. Por causa da doença, já realizou três cirurgias. Foi encontrada há quatro anos com o rabo dilacerado e desde então faz tratamento. Dolly perdeu a dona há dois meses e toma remédios controlados por sofrer de epilepsia. Nos dois casos, ao invés de abandonados, os animais entraram em tratamento. Tudo graças ao carinho que Janete e outras amigas têm pelos animais. A associação é formada por um grupo de amigas. Nós começamos há quatro anos com a associação. Porém, antes nós já fazíamos um trabalho voluntário. A associação de defesa de proteção animal surgiu em 2007. Cuida e protege animais que foram abandonados. Além deste trabalho, dá algumas orientações para as pessoas. A educação tem que começar em casa. Não abandone seus animais. Procure ajuda, procure a orientação que nós damos. Tem um animal, procura castrar para não abandonar as caixinhas na rua ou nas feiras. Que isso é caso de saúde pública. Aqui, os animais recebem tratamento. E quando estão saudáveis, são encaminhados para a adoção. Mas existem os que não conseguem se recuperar dos acidentes. Para estes, a associação tem sempre um lugar especial. Na medida do possível, com muito custo, com muito trabalho, muita luta, tirando do nosso bolso, a gente passa pelo veterinário, trata. Os que têm condição de doação, vão para a doação. Os que não têm condição, infelizmente, ficam aí até a hora da morte. Mas a gente procura dar um tratamento digno para eles. E quem estiver interessado em adotar um animal, pode entrar em contato com a associação pelo telefone 3008-2266. Uma embarcação de médio porte encalhou por volta das 10 horas da noite de ontem no Rio Capim, próximo à Vila do Conde, no Pará. Cerca de 70 pessoas estavam a bordo. Todos foram socorridos ainda durante a noite e não houve feridos. De acordo com a Capitania dos Portos, o inquérito será aberto para averiguar as causas do acidente. A embarcação já foi rebocada até a praia. Uma substância química muito usada pela indústria é extraída de uma espécie de alga marinha de origem filipina. Aqui no Brasil, a Carragena estimula a indústria brasileira e os trabalhadores que vivem do mar. Perto da praia, dentro de um cordão de isolamento, dá para ver o cultivo das algas. Doze anos de pesquisas para produzir alga por aqui. Muito estudo envolvendo, principalmente, o impacto ambiental que ela poderia trazer à região. Essa experiência toda que a gente tem, é muito difícil que aconteça alguma coisa. Porque elas não sobrevivem, a não ser numa condição de cultivo muito especial. O cultivo das algas é para a produção da Carragena. Esse material meio gelatinoso. A Carragena surge quando a alga é derretida. E é muito usada pela indústria na produção de doces, pães e bebidas. O Brasil só produz 10% da Carragena que a indústria nacional precisa. Todo o restante é importado, principalmente do Chile. Por isso, o IBAMA protocolou um termo de compromisso para a produção de algas marinhas aqui em Ubatuba. Oportunidade para a produção nacional, que ainda é muito pequena, e para a gente, como o Hélder. Hélder sempre trabalhou no mar. Mas com a queda dos estoques pesqueiros no litoral, teve que procurar outras oportunidades de renda. E estamos aí, na luta. E agora é o que eu vou começar a fazer mesmo, né? Investir para ver se vai dar certo. Segundo a Secretaria de Pesca, renda certa para o maricultor, já que toda a produção de algas da cidade já tem mercado garantido. Passa a ser uma alternativa real de ganho de trabalho e renda a eles. Uma vez que a indústria vai comprar diretamente e o mercado é certo e essa alga realmente tem um crescimento, que foi estudado pelo pessoal lá do Instituto de Pesca, muito bom. Da literatura à dança. A história de Dom Quixote e do conto de Miguel de Cervantes ganhou versão em balé. A estreia da segunda temporada de apresentações será hoje no Teatro da Paz em Belém. Amanhã terá uma sessão especial destinada a entidades filantrópicas. O público poderá apreciar uma grande produção de cenários, figurinos e dança. As apresentações acontecem sempre às oito horas da noite. Uma ação conjunta entre cultura e educação. As escolas públicas do país receberão representantes do governo federal. Cerca de duas mil escolas públicas devem ser beneficiadas. Ministros da Educação e Cultura na mesma mesa. Um acordo de cooperação que pretende conectar a escola pública aos pontos de leitura e artes das cidades. São bibliotecas e museus que muitas vezes estão bem pertinho, mas nunca foram visitados pelos alunos. A lógica é fazer com que todo o espaço público das cidades, a dinâmica desses espaços públicos, esteja subordinado, pelo menos nos dias de semana, à lógica da educação. Então, com isso, nós vamos garantir um segundo turno, educação de tempo integral, para mais crianças do nosso país. Uma das ações é o Mais Cultura nas escolas. Por meio de editais, as próprias instituições de ensino vão propor projetos que querem ver executados ao longo do próximo ano letivo. A expectativa é a valorização da cultura regional. O que a gente quer é que o aluno aprenda a conhecer o que tem por volta, em volta, os artistas da comunidade, que expressam, inclusive, a cultura regional. Eles vão estar lá, atuando nas escolas, né? 2 mil brinquedos foram apreendidos em Santarém na última semana por não apresentarem o selo de qualidade do Inmetro e outros mil por conterem selo falsificado. Foram coletadas ainda 100 peças de vestuário para se verificar se a composição das roupas é a que está informada na etiqueta. Final de ano, as crianças estão de férias. Uma opção para as manhãs que antecedem o Natal e diverti-las com noções de educação ambiental. No Horto Municipal de Belém, uma oficina de brinquedos ensina como brincar e cuidar do meio ambiente. Elas sempre vão para o lixo, mas aqui na mão dessas crianças vão ganhar um outro destino. Um boneco de neve, porquinho, um brinquedo. Esses brinquedos vão ser feitos a partir do quê? De garrafas pets e materiais reutilizados. A consciência ambiental é repassada pelos arte-educadores do Horto de Belém. Eles aproveitam o período natalino para mostrar às crianças como preservar a natureza. As pessoas vêm para cá, para o espaço do Horto, para se confraternizar nesse período natalino. E nesse momento a gente faz com que eles também se sensibilizem para essas questões da preservação do meio ambiente, da questão do lixo da nossa cidade, né? E assim, de uma forma bem geral. E o nosso foco, como sempre foram as crianças, esse ano o projeto também abrangiu essa parte das oficinas. Atentos aos ensinamentos, eles mostram que aprenderam. Todos os dias as crianças têm contato com centenas de materiais que podem ser reutilizados. Basta alguém para ensiná-los a como transformar o lixo em criatividade. As professoras, elas ensinam as crianças a se divertirem e aprender a colonizar as garrafas de água. As atividades do Natal ambiental são gratuitas. Considerando que o Natal já é o nascimento de Jesus e que é criança, então esse momento assim eu acho que é oportuno fazer com que as crianças também entrem com esse espírito natalino e participem dessas oficinas. E no meio da diversão, elas aprendem o mais importante. Minha mãe me ensina que a gente não pode jogar lixo no chão, porque senão prejudica o meio ambiente. Minha mãe me ensina que a gente não pode jogar lixo. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!